Fala pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a clicar aí embaixo no botão para se inscrever e receber direto no seu celular as principais novidades do segmento das pessoas com deficiência e se possível clica aí no joinha que vai contribuir muito com o trabalho que eu e toda uma equipe lutamos para fazer acontecer Bom, hoje nós vamos falar sobre 4 direitos dos aposentados que muita gente acaba esquecendo E não só isso, vou te passar algumas dicas que eu espero que te ajudem de alguma forma Não é incomum quando a pessoa aposenta, ela acabar esquecendo de algum direito que ela tem assim que a aposentadoria é concedida Então, resumindo, quando o INSS concede a aposentadoria para a pessoa, ela recebe um comunicado do INSS dizendo que a aposentadoria foi concedida Na seguida, ela recebe um documento chamado de carta de concessão onde é apresentado o número do benefício, o valor que ela vai receber, as datas, enfim, todas as informações E aí o que a pessoa precisa fazer a partir daí é entregar a carta por RH da empresa que ela trabalha e comunicar a aposentadoria E claro, dependendo do tipo da aposentadoria, ela pode continuar trabalhando como é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição comum ou por idade Mas supondo que a pessoa não quer mais continuar trabalhando Ela já tem alguns direitos imediatos que ela pode requerer Como por exemplo, o primeiro deles é o saque do fundo de garantia E o saque funciona assim A pessoa vai se dirigir à Caixa Econômica Federal e vai mostrar que ela foi aposentada e com isso vai poder sacar o FGTS E constando que mesmo se a pessoa continuar trabalhando, ela tem direito a fazer esse saque O segundo direito é a permanência no plano de saúde A qual ela tinha na empresa que ela trabalhava Ela tem direito a continuidade nos mesmos termos Então mesmo que a pessoa opte por parar de trabalhar Ela tem direito a permanência no plano de saúde nas mesmas condições Mas é claro que a partir do momento que ela para de trabalhar Quem vai custear o plano de saúde vai ser a pessoa e não a empresa O terceiro ponto é a prioridade na restituição do imposto de renda do ano anterior Por exemplo, a pessoa aposentou em novembro de 2022 e vai receber a restituição só em 2023 Desde quando ela for declarar Neste caso ela tem direito a prioridade na restituição, ou seja, ela deve sair nos primeiros lotes Mas veja bem, eu não estou falando de isenção do imposto de renda E sim de prioridade na restituição no ano que a pessoa for aposentada E por último, mas não menos importante, o quarto direito que eu separei É a possibilidade que os aposentados tenham assim que recebem a concessão da aposentadoria por invalidez É a quitação integral do financiamento da casa própria E sim, por lei, independente de quantos meses faltarem O aposentado por invalidez tem direito à quitação integral do financiamento Independente das condições estabelecidas Essa é uma informação que muita gente desconhece e tem muita gente que continua pagando Até porque os bancos não vão chamar você e notificar sobre isso, né? Não vão te dar esse presente Bom, eu espero ter te ajudado de alguma forma E lembrando, eu sempre indico conversar com um profissional sobre esse tipo de assunto E a minha indicação aqui está a minha indicação Segue se quiser, se não procura alguém da sua preferência É o consultor PCD, o número está passando aí na tela E também está na descrição, chama eles lá no WhatsApp Porque eles atendem todo o Brasil Bom, por hoje eu fico por aqui Mas não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like E até amanhã